Vamos lá, a gente continua agora com esse trio maravilhoso. Trio maravilhoso? Não, esse duo maravilhoso. Eu não posso me incluir. É trio maravilhoso, sim. Eu não posso me incluir nisso. Denise, deixa eu saudar Denise, querida, pedir para você fazer aqui uma fala para o nosso público e para receber calorosamente também o nosso convidado de honra aqui, João Cândido Portinari. Denise Assis. Em primeiro lugar, queria saudar o João Cândido Portinari. Ele não vai se lembrar, mas eu o conheço da época em que ele estava lá militando na FAPERJ em busca de recursos estaduais para restaurar esse maravilhoso painel e para fazer um périplo pelo Brasil com esse conjunto maravilhoso, esses painéis universais. Então, é um prazer revê-lo. Eu estava lá como assessora de imprensa. e já o atendi, se lembra? 2009, foi em 2008, 2009. Quer dizer, não, nessa fase eu não estava mais lá. Foi umas fases anteriores. Deve ser ainda algum outro projeto, então. Você tem razão, porque os painéis começaram a viajar em 2010, já restaurados. Você fala da época do peregrino, do Fernando Peregrino? Isso, isso. Claro, me lembro da Maria Ribeiro. Isso, exatamente. Maria Carolina Ribeiro. Maria Carolina, me lembro muito bem. Vocês foram maravilhosos. Que bom. Sim. Então, é um prazer revê-lo e falar com você hoje sobre essa obra monumental do seu pai. Essa obra que está aqui no meu fundo. Uma parte. Essa aqui é a guerra, não é? Essa é a paz. Essa é a paz? Não, essa é a guerra. Essa é a guerra. A paz está aqui. Deixa eu colocar a paz agora aqui. A paz tem tons mais suaves. A guerra tem tons mais suaves. que o meu querido João Cândido chegou aqui. Vamos colocar a paz. E daí eu vou, durante a nossa conversa, vou mostrar aqui outros, inclusive uns vídeos também, que o meu querido João Cândido concedeu para a gente aqui. Deixa eu fazer uma primeira questão para você, meu querido João Cândido Portinari. Os painéis, você está na Europa, né? Inclusive, você me disse que está articulando a ida dos painéis para a China, alguma coisa. Conta para a gente isso. E onde que estão os painéis hoje? Eles estão na ONU ou não? Estão na ONU. Eles estão sempre na ONU, não é? Não, isso é um velho sonho, sabe, Conde? Que eu vinha nutrindo há muitos e muitos anos de levar o Guerra e Paz para a China, né? Por muitas razões, eu acho que... Bom, tem uma curiosidade enorme de ver como que um olhar asiático, né? Com a cultura bem diferente da nossa, vai olhar para o Guerra e Paz, né? E aí eu fiquei pensando que tem muitos pontos de convergência de Portinari com os chineses, né? Por exemplo, a origem camponesa, né? De Portinari, ele sempre se considerou um camponês e a gente sabe também que isso é uma característica de grande parte, né? Do povo chinês. A outra coisa é a reverência, né? O amor pela família que meu pai tinha, né? Ele tinha uma verdadeira adoração pelas irmãs, pelos irmãos, pelos pais, pelos tios, né? Procurou ajudar a todos sempre. E isso parece que é também uma característica chinesa, esse amor pela família. Sem falar na justiça social e no anseio pela paz, né? Que eu acho que são coisas imensas hoje em dia, né? São atualíssimas, né? E a questão também das relações diplomáticas Brasil-China, que no ano que vem são 50 anos. Então, o Itamaraty está acolhendo, assim, com muita alegria, a ideia de que levar os painéis para a China seja uma celebração dessa data tão auspiciosa num momento em que a configuração, a geopolítica, né? O retomar do contato diplomático, quer dizer, o Brasil de volta, né? Na verdade, que é o que a gente viu. Eu estou até agora encantado com o discurso do presidente Lula. Olha, é um bálsamo, é uma coisa assim, um austo de ar puro entrando, né? Para afastar esse mau cheiro que ficou no Brasil durante tanto tempo, né? Uma coisa incrível, realmente. Eu fiquei muito emocionado com isso, né? Olha que bacana. Vai, Denise, vai você. Então, exatamente, eu queria entrar nesse tema te perguntando, João, se você não acha que os painéis pintados pelo seu pai para a ONU se eles não são a síntese do discurso do Lula de ontem? São a síntese. Inclusive, Denise, eu até me permitiria lembrar que houve um discurso do Lula em 2007, que foi quando os painéis faziam 50 anos de sua instalação. E eu tive a honra e o privilégio de ser convidado pelo presidente Lula para acompanhá-lo lá na ONU e assistiu o discurso. Eu não tinha ideia de que ele iria citar os painéis, porque tem uma coisa também que sempre me impressionou muito, né? É que nunca, nunca, em nenhum discurso de abertura brasileiro, desde que os painéis foram instalados, em 1957, portanto, são 49 discursos, né? O Itamaraty publicou um livro com todos esses discursos. Eu li todos eles. Não há um único que cite Guerra e Paz, que faça uma citação, que diga que aqueles dois gigantes estão ali na entrada da Assembleia. Nem sequer no primeiro discurso, quando os painéis tinham acabado de ser instalados, duas semanas depois, aconteceu a abertura da Assembleia Geral e o discurso do representante brasileiro não citou os painéis. Eu até tive curiosidade de ver quem era e fiquei mais surpreso ainda porque era Oswaldo Aranha, uma grande figura da diplomacia ligada à questão da história da ONU e à questão também de por que o Brasil sempre abre a Assembleia Geral, e que, inclusive, era amigo de meu pai, foi retratado por meu pai. Mas, se a gente lembrar dessa data, 1957, a gente vai lembrar que havia a Guerra Fria, que havia o macartismo, e que era complicado você citar um artista comunista ali, né? Inclusive, ele não foi convidado para a inauguração dos painéis, ele morreu sem a emoção de ver os seus painéis instalados. Os Estados Unidos não permitiram que ele entrasse, né? Quer dizer, não é que não permitiram, aqui tem uma coisa também que pouca gente sabe. Eles exigiram que ele declarasse não ser comunista para receber o visto. E ele, naturalmente, recusou. Então, essa foi a razão dele morrer sem ter visto a obra que ele considerava a obra mais importante da vida dele, né? Que história magnífica. Inclusive, eu tenho aqui, Denise, um trecho da fala do Lula em 2007, né, Portinari? 2007, exato. 2007. Eu vou colocar para a gente ver aqui. Ele falando dos painéis, no momento... Perdurou até 2007 a proibição de se pronunciar o nome de comunista? na Assembleia da ONU? Essa pergunta é muito interessante, quando eu sempre me perguntei se isso não continuou por inércia, sabe? Porque é claro que em 1957... Autocensura, né, João? É, mas acho que depois, em 1970, 80, 90, não fazia mais sentido isso, né? Claro. Penso eu, não sou especialista em política de forma alguma, mas eu imagino isso, né? É, acabou ficando porque ninguém mexeu, e aí, quando esse bloqueio caiu, o Lula foi lá em 2007, fez esse discurso aqui, vamos ver juntos? Acho que o Lula fez o bloqueio cair, não é o bloqueio... Fez o bloqueio cair. Vamos ver. Os delegados podem ver uma obra de arte apresenteada pelo Brasil às Nações Unidas há 50 anos. Trata-se dos murais Guerra e Paz, pintados pelo grande artista brasileiro, Cândido Portinari. O sofrimento expresso no mural que retrata a guerra e nos remete à alta responsabilidade das Nações Unidas de afastar o risco de conflitos armados. O segundo mural revela que a paz vai muito além da ausência da guerra. Pressupõe bem-estar, saúde e um convívio harmonioso com a natureza. Pressupõe justiça social, liberdade e superação dos flagelos da fome e da pobreza. Não é por acaso que o mural guerra está colocado de frente para quem chega e o mural paz para quem sai. A mensagem do artista é singela, mas poderosa. transformar aflições em esperança. Guerra em paz é a essência da missão das Nações Unidas. O Brasil continuará a trabalhar para que esta expectativa tão elevada se torne definitivamente realidade. Muito obrigado. Está aqui um momento incrível da presença do Lula na ONU. Todas as sete vezes que o Lula foi nos governos Lula 1 e 2, ele só não foi no último ano do governo porque estava na campanha da Dilma. Foi por uma boa causa que ele não foi na ONU e agora pela oitava vez. Vamos lá, Denise, comenta um pouco esse momento histórico e depois a gente passa para o João mais uma vez. Não, o João está certíssimo, quer dizer, por ser esse humanista, esse comunista empedernido que foi o pai dele, convicto, a ponto de renunciar a uma grande honra, um grande momento de estar na presença de seus painéis sendo inaugurados. Eu acho que o Lula nesse momento resgata essa injustiça e eleva o nome do Portinari e faz justiça. Denise está se emocionando aqui, Denise está tudo bem aqui. Denise, você falou exatamente um ato de justiça que Lula fez ali, esse imenso coração de Lula também, além de todo o resto, de toda a importância como estadista, como ser humano, a capacidade que ele tem de tocar o coração, de tocar o espírito das pessoas. Até hoje eu me emociono quando penso que eu estava ali e fui surpreendido. Você imagina eu estar ali e ouvir isso? Nossa, que emoção. Ninguém me avisava. Arrebatador. Foi incrível. E aconteceu uma outra coisa ali também, Denise Conte, que foi fundamental. É que eu tomei conhecimento naquele momento de que a ONU iria passar por uma reforma muito profunda que iria durar vários anos, o que aconteceu de fato, e que as obras de arte teriam que ser retiradas durante essa reforma. Então, um sonho que eu tinha desde os meus 17 anos, quando eu estava no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e foi dada uma chance ao público brasileiro de ver Guerra e Paz por uma única e derradeira vez. Eu me lembro que no dia seguinte o Jornal Carioca, era o Correio da Manhã, sai com uma manchete assim, agora eles irão definitivamente para a ONU. Quem quiser vê-los que vá a Nova Iorque. E aquilo ficou entalado em mim a vida toda, porque quantos brasileiros têm condição de ir a Nova Iorque? Mas eu sempre achei que era um sonho impossível de trazer Guerra e Paz para o Brasil. Então, quando surgiu essa notícia, logo depois do discurso do Lula, eu tomei conhecimento disso, eu falei com o ministro Sérgio Rezende, que era nosso ministro de Ciência e Tecnologia, que você conhece certamente, não é, Denise? Sim, claro. Uma pessoa incrível também. O Sérgio, imediatamente, ele entendeu o alcance dessa ideia, levou ao ministro Celso Amorim e o Celso Amorim então levou ao presidente Lula e aí foi um longo processo de negociação com a ONU, com o Itamaraty, com a nossa missão permanente do Brasil junto à ONU, para que fizesse a intermediação e a única exigência que a ONU fez foi de que nós restaurássemos os painéis aqui no Brasil. Não sei se vocês se lembram, a gente restaurou em 2010 no Palácio Gustavo Capanema, num ateliê aberto ao público, era criança que não parava de chegar, era escola. Escolas visitando, eu me lembro da movimentação. E, João, eu fiz a pequena confusão de datas exatamente porque, nesse período da restauração e da visitação, agora estou me lembrando, eu estava no BNDES e uma das áreas que eu cuidava era a da cultura. Foi aí que o BNDES entrou também com uma verba de apoio à restauração. Foi aí que eu acompanhei tudo isso e acompanhei muito de perto a restauração. Tive a chance, inclusive, de tocar naquele painel. São 18 restauradores brasileiros defiados por dois professores da UFRJ, o Edson Mota Jr. e o Cláudio Valério Teixeira. Mas você mencionou o BNDES, foi o BNDES que viabilizou o projeto Guerra e Paz. O projeto de pé do país. Se vocês tiverem curiosidade, eu conto como é que foi. Temos, queremos que você conte. Temos perguntas. E eu também queria saber quanto tempo demorou a restauração. A restauração durou quatro meses. Quatro meses? Foi rápido, não é? Foi rápido. O tamanho do painel? E você não tem ideia, as cores voltaram com a mesma vibração que tinham meio século atrás. E isso foi uma coisa muito surpreendente também. Essa imagem aqui, onde que é? Isso. O Memorial da América Latina. Memorial da América Latina. Olha só. A América Latina que foi a segunda exposição aqui no Brasil. A primeira foi no Teatro Municipal, só os painéis no palco. Já no Memorial da América Latina, a gente fez uma exposição, como a gente diz, os cariocas dizem, fizemos barba, cabelo e bigode. Foi uma exposição que tinha tudo. Tinha os estudos, tinha a linha do tempo, tinha uma sala de vídeos. Foi uma coisa assim... Fantástico. O João Cândido Portoná, tem aqueles projetos que você está encabeçando aí com a história, os arquivos do seu pai. Inclusive, eu vou divulgar aqui os links para vocês. Tem acesso a todos os arquivos do Portoná. Denise, só um segundinho. Vamos fazer as perguntas para o João Cândido. Só trazer aqui o comentário, a interação do nosso público. O Hussein Brasil dizendo, como não se emocionar com essa história? Ele ainda diz, faça um corte dessa fala histórica para nós. responde com certeza, farei. Cândido Portonário e obras são patrimônios mundiais. Ele ainda diz aqui, a esperança, operação da polícia contra pastores. Aqui já entra numa outra temática que eu vou resgatar assim que a gente cumprir aqui alguns temas. João Cândido, eu percebi que você quer contar um pouquinho essa história do financiamento do BNDES, não? Não, só se vocês tiverem curiosidade, tem tanta coisa que a gente tem para falar. Tanta coisa? Nós temos muito para falar, inclusive eu queria te perguntar, primeiro dizer que apesar de amar a paz, eu gosto muito mais da parte da guerra, porque aquele azul do seu pai, criado por ele, é o azul portinário que eu amo, ele predomina. E ele também. Desculpa, estou te interrompendo, desculpa. Eu ia te dizer que você está na companhia das crianças, porque quando a gente fez a exposição Guerra e Paz aqui em Paris, o Chico Buarque, o Chico deu uma entrevista depois em que perguntaram a ele, o que você achou das crianças ali vendo os painéis? Aí o Chico me deu uma risada e disse assim, eles gostavam mais da guerra do que da paz. que bom que eu estou na companhia das crianças. Eu tenho uma paixão por esse azul que seu pai criou, que chama azul portinário, que ele criou lá na Santíssima Trindade, na Pampulha, aqueles painéis da Pampulha. E essa parte. E gosto também porque nessa parte da guerra predomina a influência do Picasso, em que você vê ali os cavalos de Guernica, claro que os cavalos são nossos, mas a dor das mulheres, a predominância feminina, eu acho isso fantástico. Você falou numa outra coisa aí fundamental, eu inclusive fiz uma live bastante recente com o título A Importância da Mulher na Obra do Portinário. Foi uma coisa que se revelou a mim depois de 44 anos de projeto portinário, isso aqui caiu a ficha, como se diz. Porque você vê, na guerra, por exemplo, são só mulheres praticamente, e na paz também, na paz são as camponesas, é aquela ciranda das moças. E aí eu fui pesquisar por que essa importância da mulher e cheguei à figura da avó de Portinário, da minha bisavó, a mãe da mãe dele, que se você olhar um retrato dela, não precisa explicar nada. O retrato que ele fez dela, aquele semblante severo, ela foi a primeira mulher a fazer o comércio da manga em Jardinópolis, sozinha. Ela colhia as mangas, encaixotava, empilhava numa charrete, saía pilotando a charrete pelas cidades do interior, era uma mulher muito forte. Então, as mulheres da família, essas imigrantes italianas que chegaram num estado de pobreza e se tornaram camponesas aqui, influenciaram muito a vida de meu pai. E depois a minha mãe também. Você sabe que nessa exposição que está lá em Brasília, Portinário Raros, o curador, que é o Marcelo Dantas, pela primeira vez dedicou um espaço à minha mãe, fez uma homenagem a ela, porque ela foi, de fato, um braço forte na vida de meu pai. Ele não sabia dirigir, não sabia vender quadros, não sabia assinar um cheque, não sabia nada. E ela fez com que a única preocupação dele fosse pintar. Então, acho justíssima essa homenagem. Mais uma mulher forte na vida dele. Inclusive, naquela fase dos retirantes, a presença da mulher é ali o tempo todo mais marcante. tem aspectos de Pietá. Você sabe que eu vou te contar um aspecto interessante, que é o seguinte, naquela série de filmes do IPs, para preparar a população para o golpe de deposição do Jango em 1964, existe um filme chamado Nordeste, Problema Número 1, em que o Jean Manzon, que filmou aqueles documentários, homenageia seu pai numa cena de câmera contra a janela e passa uma família de retirantes. Se você parar aquela cena, é um portinário. Eu vou procurar saber, eu não conhecia isso, Denis. Nordeste, Problema Número 1. Vou procurar sim. Quer dizer, ele não externou isso, mas visivelmente está ali, ele moldura a cena contra a câmera, contra uma janela, e parando a câmera você vê um quadro de portinário. Se você comparar essas mulheres, a pietá, como você bem disse, a mãe com o filho morto ao colo, dessa série retirante, que é a de 1944, com as pietás, que estão no painel da guerra, você vai ver que o portinário cumpriu aquela recomendação do escritor russo Tolstoi, quando ele disse, se quer ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Ele fez literalmente isso, ele começa pintando o que ele vê à volta dele, naquele povoadozinho, e chega à ONU, absolutamente universal. As pietás lá não são mais mais nordestinas, claramente. Mas, por falar nessa origem dele, eu queria te perguntar o seguinte, o seu pai, ele nasceu praticamente perto de um pé de café, vendo os trabalhadores lavrarem a terra, tanto que um quadro dele famoso e premiado, o lavrador de café, que infelizmente está desaparecido, é um carro... Ah, foi resgatado? Está no MASP, está no Museu de Águia. Ah, que bom! Ótimo! Porque houve uma fase que acho que ele foi roubado. Foi. Mas, enfim, esse diálogo do seu pai, na origem, assistindo trabalhadores, que virou um comunista, como você imagina ele, por exemplo, hoje conversando com o Lula, que tipo de diálogo eles teriam, já que a procedência é muito semelhante? Olha, Denise, essa pergunta é muito interessante, porque certa vez eu tive o privilégio de estar com o Lula e levei para ele de presente um pincel de meu pai. Um pincel que possivelmente teria pintado Guerra e Paz, por exemplo. E eu fiquei muito emocionado porque o Lula parou ficou com o pincel nas mãos, assim, olhando. E aí ele perguntou para mim, como é que ele segurava? Aí eu disse, olha, segurava de muitas maneiras, às vezes assim, apoiando na mão, às vezes só direto. E aí me emocionou muito porque eu tive a visão clara de que era um operário olhando para o instrumento de trabalho de um outro operário. Olha a identificação. Então eu acho que a história de vida dos dois é muito parecida. muito parecida. Essa coisa também de pouca instrução, entre aspas, porque meu pai só pôde seguir até a terceira série do grupo escolar também. Tinha que ajudar a família no cafezal e tudo. E o Lula também aliados, aliada, essa pouca escolaridade, a uma profunda intuição e inteligência, que acho que ambos... Tinham isso. e o Lula continua tendo, quer dizer, graças a Deus para nós. Então acho que eles conversariam muito e iriam dar gostosas risadas, porque meu pai tinha umas tiradas meio caipiras, que acho que o Lula lá do alto, lá do Nordeste, ia gostar de ver essa caipirada do interior paulista. Querido João Cândido Portinari, coloquei na tela aqui o site, portinari.org.br, nesse site você encontra os arquivos completos, as obras do teu pai? Tudo. Você encontra 5.400 obras e 30 mil documentos, tudo cruzado entre si. Então você tem, por exemplo, seis mil cartas que ele trocou com o Luiz Carlos Prestes, com o Manuel Bandeira, com o Graciliano Ramos, com o Oscar Neymar, com o Villarubos, com aquela gente toda. Tem 130 horas de um programa de história oral que nós fizemos, que gravamos também com essas pessoas, aqueles que ainda estavam vivos, a gente conseguiu pegar o depoimento de minha mãe, por exemplo, são sete horas. Isso está disponível a todos gratuitamente, não há necessidade nem de senha, é só entrar nesse link aí, nesse site. Olha que incrível, meu querido João Cândido, porque tem vários, aqui o público 247 é maravilhoso, eles estão elogiando a gente aqui por essa entrevista e recebo com todo carinho, porque realmente é um momento histórico, mas tem muitas professoras aqui que estão falando assim, ah, eu vou levar Portinari para os meus alunos, eu quero um corte dessa entrevista. Querida, você pode, inclusive, pegar, acessar esse site agora, já tem quantos anos esse site? Já não é de hoje, né, João Cândido? Ele já tem 25 anos desse site, e nós estamos passando por uma reestruturação profunda dele também para torná-lo ainda mais amigável, sabe? É belíssimo, eu vou colocar na tela aqui, antes, deixa eu só trazer mais um pouco a interação do público, Lúcia Anelo, Mercedes Sosa canta um som para Portinari, a gente fez, a gente colocou esse vídeo naquele papo que a gente teve, né, João Cândido? Foi tão bom. Marilene Galdino, Camilo Marilene, aqui 247 é muito mais que uma empresa de jornalismo, é um espaço de muita cultura, amor e respeito pelo Brasil, olha que bacana isso aqui, gente. Magda Famil, preciso de um corte dessa entrevista, pois estaremos trabalhando Portinari com os alunos na Feira das Linguagens da Escola. Parabéns, Loli Freitas, estou tão feliz aprendendo muito com o mestre Portinari, Silva Ferreira, que lindeza de live, Luciana Barros, o chumbo das tintas que Portinari usava acabou por matá-lo envenenado, ele foi vítima de sua própria arte, Deana Esmeraldo, que emoção esse Giro das Onze com o filho de Portinari faz um corte, onde... João Cândido, eu não sei se a Denise, Denise tem coisas que ela preparou aqui para perguntar para o João Cândido, então passo para você, minha querida. Não, o seu pai, ele retratou bastante essa fase triste do Brasil que foram os retirantes, enfocou muito o Nordeste. O Nordeste ultimamente evoluiu sensivelmente, mas, por outro lado, galopou na violência. Que tipo de quadro o seu pai pintaria hoje do Nordeste? Ele ainda abordaria a fome que persiste em algumas regiões mais longínquas ou abordaria a violência? Olha, eu tenho aqui um videozinho, Denise, que responde de uma maneira assim, muito emocionante essa sua pergunta, viu? Foi quando houve uma exposição, um centenário de nascimento de Portinari, no Museu de Arte Moderno de São Paulo, e aí o jornalista que estava cobrindo lá perguntou assim, se Portinari fosse vivo, o que estaria pintando hoje? E a resposta das pessoas foi uma coisa muito emocionante, né? Tem um que diz assim, eu acho que ele estaria pintando o excluído, o sem terra, o sem teto, o sem emprego, eu diria mesmo o sem esperança. é muito bonita essa entrevista, eu falando assim, talvez não tenha a mesma força do que você vendo. Tem sim, você colocou emoção na sua voz. Mas é isso mesmo, eu acho que ele estaria às voltas com isso, como ele sempre esteve, né? Ele diz assim, desde menino tenho vivido o drama dos retirantes, aqui eu estou citando ele, né? Ele diz assim, como deixar de fixar em minha pintura aquilo que fez parte da minha infância e da minha esperança de ver uma vida melhor para os homens que trabalham a terra. Eu decorei isso, porque... Olha, deixa eu só falar, desculpa, estou mostrando essa imagem, esse aqui é o João Cândido Portinari, o filho... O João Cândido. É retratado pelo pai, não é, meu querido? Você coloca o filho, né? Você pegar o velhinho aqui de 85 anos... Você não mudou muito, não, viu, o João Cândido? É incrível como o João Cândido está bem. Só para falar aqui, estou mostrando. Desculpa, pode continuar aí. Não, você mencionou essa correspondência do seu pai com o Luiz Carlos Prestes, que está nesse arquivo, mas você já pensou em compilar num livro essa correspondência? Já, sim, esse é outro sonho, sabe, Denise? Nós temos essas 6 mil cartas e essas 130 horas de depoimentos que estão transcritos, né? Sob forma de documento Word, né? Então, pensar em alguém que pudesse fazer uma edição resumida e comentada, né? Fazer essa eleição, fazer um recorte, né? Dessa gente toda, fantástica, né? Seria muito interessante. Eu estou procurando fazer isso. João? Sim, diga. Que ótimo. Não, você tem entrada na FAPES, vá lá, bate na porta e faça isso, porque deve ser uma correspondência fantástica. Eu fiquei muito curiosa. Eu estive com o Luiz recentemente, nós falamos rapidamente, quando foi aquela entrega também pelo Lula, da medalha do mérito científico, né? Que foi... Eu entrei na sala e estava escrito assim, letras garrafais assim, a ciência voltou. Até agora me arrepia pensar nisso, né? É, Luiz Fernandes está muito orgulhoso de estar lá. Ele foi muito carinhoso, sempre foi, né? Grande figura. É. Eu estou me esbaldando aqui com o site, porque, olha só, a gente tem o detalhe, está em alta resolução tudo, dá para ver a direção da pincelada. Da pincelada, incrível. Olha só, quem que é essa mulher, ou, João Tânio? Essa é a Thaís. A Thaís foi uma das modelos de Portugal. A gente fez muitos retratos dela, não é? Ela era uma moça muito bonita. Eu conheci, eu a conheci. Mas tem uma coisa interessante para a gente contar para os nossos internautas também, onde é que você pode baixar para o seu computador qualquer imagem desse site. Não tem nenhuma restrição. e isso é muito... Autoral, não tem? Tem nada. Você pode? Pode. Pode, inclusive, imprimir e enquadrar? Pode, claro que sim. Inclusive, olha, eu digo sempre isso, isso é uma festa na sala de aula. As crianças adoram. Porque eu não sei se você reparou que tem um cantinho, canto inferior esquerdo, tem uma janelinha tipo Google ali, né? Se você escrever ali, por exemplo, peneira, imediatamente se forma uma galeria com todas as obras em que aparece uma peneira. e isso vale para qualquer palavra que você escolher. Aqui embaixo, está vendo ali? Aquela janelinha aí, buscar no acervo? Bota uma palavra qualquer que você quiser aí. Você pode escolher qualquer coisa, lua, chapéu, tamanco, o que você quiser e vai aparecer uma galeria com todas as obras que tem aqui. Nesse cantinho aqui, João Cândido? Aqui não, à esquerda. À esquerda? Embaixo. Ah, aqui. Ah, perfeito. Se você botar qualquer palavra que você quiser ver, aparece a galeria com todas as obras. Com todas as obras. Deixa eu colocar... Vamos colocar aqui Guerra e Paz para ver. Bom, daí já vai aparecer... Coloca Guerra. Pode colocar Guerra, por exemplo, que aí vai aparecer tudo. Vai aparecer Guerra e Paz, vai aparecer... Está vendo? E outras muitas... Olha só, olha que lindo. Os estudos, lindo. São mais de 200 estudos. Ele passou quatro anos fazendo estudos antes de pintar os painéis. Lindo. E você tem todos os estudos. Você tem a ficha técnica. As sonagens. Todas as informações. Se você quiser baixar para o seu computador, é só segurar no botão direito e vai aparecer Salve Imagem e vai para o seu computador direto. Agora, o Conte mostrou essa figura e mostrou o pé. Uma das características do seu pai era ressaltar a atividade do trabalhador exatamente ampliando o pé chapadão no chão e as mãos mais rudes. Você acha que hoje, no tempo do politicamente correto, ele poderia ser taxado de preconceituoso ao destacar esses detalhes humanos? Olha, eu acho que tudo é possível. A gente passa isso, por exemplo, passando por uma reeducação, viu, Denise? Porque, na minha geração, a gente falava coisas que hoje, quando você fala, as pessoas ficam fendidas. Eu estava, por exemplo, guiando a exposição Portinari Raros lá em Brasília e um casal estava, e a esposa, ela era uma senhora negra. E eu estava contando, eu estava mostrando uma fazenda de café e estava dizendo, olha, aqui tem esses escravos. Aí ela falou assim, não, o senhor, espere aí, o senhor não deve falar escravos, o senhor deve falar escravizados. Escravizados. Aí eu falei, a senhora me perdoe, eu realmente, de agora em diante, eu aprendi isso, mas na minha época não era uma questão isso, a gente não se colocava. Então, a gente tem que se reeducar com muita coisa, muita coisa. Veja o que aconteceu com o Monteiro Lobato, por exemplo, que é uma coisa... Então, tem... É claro que isso tem, como tudo na vida, tem prós e contras, é um equilíbrio nisso, uma coisa que seja sensata. Meu querido João... Só mais uma perguntinha. Denise, rapidinha, tem muita coisa para ler aqui. Vai lá, vai lá. Não, eu quero perguntar o seguinte, você sabe que o seu pai foi contemporâneo do Di Cavalcante. Sim. Como bateu em você aquele assalto, a violência contra o quadro, as mulheres que também falam de trabalho, de mulheres trabalhadoras. É um absurdo, você fazer uma coisa dessas, qual é o sentido disso, de você destruir uma obra de arte? Em que isso pode promover? Qualquer coisa de positiva, são desatinos, desatinos. A gente viveu seis anos, pelo menos, de desatinos. Então, agora, a gente tem que reconstruir, temos que renovar, temos que reconciliar. Isso é o que cada um de nós tem que fazer agora. Sim. João Cândido, o Projeto Nacional. Olha, o pessoal está emocionado aqui no bate-papo. Vou trazer para vocês as mensagens aqui, começando com Noronha, Somos Fortes Juntos, hashtag Somos Fortes Juntos, PL 180 2017, por favor, sanciona o presidente Lula, os agentes de trânsito precisam de você. 247, dá um oi para Manaus. Oi para Manaus, um beijo grande para essa cidade maravilhosa que é Manaus. O Sem Brasil, Conde valoriza a arte, a arte valoriza o Conde. Olha o meu privilégio aqui de ter o João Cândido comigo já pela segunda vez ou terceira, né, João Cândido? A gente está conectado, né? Magda Famil, preciso de um corte dessa entrevista, pois estaremos trabalhando em Portinari com os alunos. na Feira das Linguagens da Escola. Parabéns. Diga, querido João Cândido. Se você quiser, ela pode entrar em contato comigo. Meu e-mail é muito fácil de memorizar. É portinari, arroba, portinari, novamente, .org, .br. É facílimo. É só lembrar que não é .com, é .org. Portinari, arroba, portinari, .org, .org, .br. Aqui está escrito, já coloco na tela. Eu teria uma oportunidade E responder, para mim, é uma oportunidade. O João Cândido, ele é uma generosidade encarnada, ele adora tudo que seja relacionado com o legado do pai, enfim, com as coisas importantes para o Brasil. Marlene Costa, minhas inspirações. Portinari, com seu expressionismo, cores, versatilidade, expressionismo de Van Gogh, a suavidade impressionista de Monet na Europa. E aqui, olha só que bonito isso aqui, o Sem Brasil, Obrigado, João Cândido, a melhor obra de Portinari. Olha que bonito. Estela Zigrist Bettini, A arte revoluciona o mundo, as religiões puxam o mundo para o retrocesso. Papa Francisco veio para quebrar as correntes. E o Hussein ainda diz aqui, Obrigado, 247, por fazer de Denise nossa professora. Nós estamos chegando no final desse encontro, Jorge Folena chegando aqui, e vou até colocar o Folena já junto com a gente para ele participar desse momento histórico, bonito aqui. Seja bem-vindo, Folena. Tudo bom? Pode ligar aqui o seu microfone e dar oi para a gente. Opa, não ligou ainda? O que aconteceu aí? Folena vai... Aqui, agora achou. Mas ficou sem som. Folena, sai e entra de novo. Deve ter dado algum bug, alguma coisa. Enquanto o Folena faz isso, meu querido João Cândido, rapidamente, para a gente fechar, primeiro eu quero saber dos projetos que estão no teu horizonte, você sempre está fazendo muitas coisas, tem exposições pelo Brasil, tem esse projeto de levar o painel para a China. E queria que você comentasse o momento que o Brasil está vivendo, porque a gente saiu de um momento terrível e a gente está agora reconstruindo tijolo por tijolo a nossa história. Fala um pouquinho sobre isso para a gente para a gente terminar. Olha, quando nós terminamos os primeiros 25 anos do projeto Portinário, aquela parte toda de formiguinha, aquele trabalho muito minucioso de localizar as obras, identificá-las, pesquisá-las, cruzá-las entre si, catalogar aquilo tudo, quando esses 25 anos acabaram, e um dos resultados principais foi o catálogo da obra completa de Portinário, em cinco volumes, o famoso catálogo Resoné, foi o primeiro em toda a América Latina, nesse momento surgiu a questão. E agora? O que o projeto Portinário vai fazer? E muitos amigos brincavam comigo, agora você põe o pijama e vai para casa, não é, João? Acabou. Eu dizia, não, agora é que vai começar, porque agora que a gente tem esses conteúdos todos reunidos, estruturados, eles têm que ser colocados a serviço de uma causa. E ficou muito claro para todos nós que esta causa são as crianças e os jovens, o educativo. Aí começa o educativo do projeto Portinário e a gente vem, desde então, percorrendo o Brasil inteiro e em alguns países também fora, nós fizemos, mas nos lugares mais remotos até. Nós fizemos, por exemplo, um convênio com a Marinha do Brasil e colocamos o educativo do projeto Portinário a bordo de um dos navios que circulam à Amazônia, o Rio Amazonas e seus afluentes, parando em populações ribeirinhas, recebendo pessoas que nunca tinham visto uma obra de arte. Foi muito emocionante também isso. Então, você falou dos grandes projetos, só para resumir, que eu sei que a gente tem muito pouco tempo. A gente tem o Guerra e Paz na China para o ano que vem, temos o Guerra e Paz na Itália também para o ano que vem, porque são 150 anos da imigração italiana no Brasil, e temos uma expansão grande que vai acontecer agora desse nosso educativo. Aí nós vamos também percorrer muito do território brasileiro, não só escolas, centros culturais, mas inclusive presídios, hospitais, outros espaços, levando essa mensagem ética e humanista de Portinário, porque não é só uma mensagem de pintura. Aí que está a diferença entre uma pintura abstrata, também com a de Kandinsky, e uma pintura com a do Portinário, profundamente comprometido com o social, com o humano, com valores de não-violência, de fraternidade, de respeito à dignidade da vida, de justiça social. Então, isso é que eu acho que é o objetivo principal do projeto e acho que sempre será. João Cândido Portinário aqui nesse Júlio das Ondas Especial. Folena, será que o seu som apareceu agora? Estou me escutando? Ah, agora sim, agora sim. Obrigado. Eu queria que você fizesse uma saudação aqui para o João Cândido para a gente seguir em frente aqui. Olha, primeiro a Denise, boa tarde, quem está nos assistindo também, você, Conde. Bom, olha, estou até emocionado, rapaz, em estar aqui podendo falar com você. É um presente que o Conde está me possibilitando. Olha, muito obrigado mesmo à obra do seu pai, ao seu trabalho também que você está levando adiante. Você falou agora tão bonito, Denise, que é levar um projeto para crianças e jovens. ou seja, levar esperança onde a gente mais precisa. É isso. Contar contra o fascismo, contra a opressão. Então, o seu trabalho é maravilhoso. Olha, parabéns, João. Parabéns mesmo. Muito emocionado. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu também. Jorge Folena, precisa levar o João Cândido lá para os eventos que vocês organizam, Folena. O SOS Brasil Soberano, né? SOS Brasil Soberano. É um grande prazer. Muito prazer. É um projeto do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. E vai ser uma honra, João, poder contar com você realmente nessa... Eu sou seu colegio, eu sou engenheiro. Cuidado. Não, não precisa ser engenheiro, não. Quanto mais. Temos juntos. Colocar Losei, como diria o Michel Temer, que ninguém me ouça, em contato, Folena e João Cândido. João Cândido, obrigado pela sua presença. Foi muito rápido. Logo você volta aqui para conversar mais conosco. Denise sempre brilhante, sempre carinhosa aqui. O público sempre saudoso da Denise. Semana que vem estaremos juntos, não é, Denise? Mais uma vez. Se Deus quiser. Acabou essa fase. Acabou a fase. E, mais uma vez, brigadíssimo. Sucesso aí na sua empreitada, em todas as suas empreitadas, João Cândido. Obrigada, João. Parabéns pelo trabalho, sucesso. Você tem o nome da minha filha mais velha, Denise também. Mais um bocadinho por você aqui. Obrigado, Denise. Muito obrigada, João. Beijo, Folena. Beijo, Conde. E para a comunidade. Obrigada, João.